Música Vou dar um quente pra vocês como tá pra mim aqui Música Alguém quer cantar aqui? Música O que você precisa de um reloque total Vou transformar o seu acho em racional Agora não tem jeito Você tá vacilada cada um Se você for e mais nada Eu quero você comer Eu quero você comer Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Vem que eu te ensino Eu quero você comer Eu quero você comer O que você precisa de um reloque total Vou transformar o seu acho em racional Agora não tem jeito Você tá vacilada cada um Se você for e mais nada Eu quero você comer Eu quero você comer Eu quero você comer Eu quero Morte do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como sempre melhor Eu quero você como eu quero 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 Vamos para a Ferórica e para a Moranguinha. 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 Vamos para a Ferórica e para a Moranguinha.